Em 2017, dos atuais 29 vereadores, apenas 15 voltam à Câmara Municipal. O Terezinense elegeu 14 novos vereadores, uma renovação que chegou aos 48%. Nessa onda, houve uma redução da bancada feminina. Metade não se reelegeu. Agora são apenas três vereadoras, Sida, Tereza Brito e Graça Morim. Saem velhos conhecidos do mundo político, entram em cena novos rostos, como do advogado Venâncio Cardoso. Meu mandato vai ser pautado na minha carta de compromisso, que eu fiz 200 mil cartas de compromisso, então está na cidade toda. E o povo vai me cobrar, cobrar ser presente nas comunidades, cobrar ser acessível quando me procurarem, e cobrar trabalhar pela carteira de habilitação para pessoa carente, lutar pela regularização dos imóveis em Teresina, por um programa habitacional que garanta contemplações para os jovens e para os servidores do município, lutar pelos LGBT, pelas matrizes africanas, lutar pela minha categoria, que é dos advogados, pelos idosos, pelos autistas. Então vai ser um mandato muito forte e estou muito disposto. Vamos ganhar aí uns quatro anos de muito sucesso. Partidos tradicionais como o DEM, PSB e PTB não conseguiram representatividade na Câmara. Nós percebemos que esse cenário aponta exatamente, leva os nossos representantes, os governantes a refletirem que a população na verdade está insatisfeita e pretende na verdade apresentar suas novas demandas para novos representantes. O candidato mais votado foi Jeová Alencar, com 10.194 votos, 3.800 a mais que o segundo colocado. Nas eleições de 2012, ele foi eleito, mas com bem menos votos. O senhor esperava mais de 10 mil votos? Não esperava nada. Eu sempre brincava aqui na Câmara, que eu dizia, eu não me envaideço se eu for mais votado, como eu também não me sentiria diminuído se eu fosse o vereador que entrasse menos votado. A gente esperava um meio termo, pelo nosso trabalho, pela nossa amizade, que a gente tem feito junto à população em Teresina. Mas muito feliz por essa votação expressiva. A disputa pelo segundo lugar foi acirrada. Apenas 70 votos separaram o delegado Samuel Silveira do pastor Levino de Jesus, ambos eleitos com mais de 6 mil votos. Quero honrar esses votos. Uma eleição difícil, complicada, onde o anseio da população de renovar, de mudar, era muito grande. E graças a Deus nós conseguimos manter a votação e aumentar um pouco. Isso mostra a credibilidade das pessoas quanto ao nosso nome.